As imagens impressionam gente, isso tudo é poeira. Os moradores de um condomínio que fica às margens da G.O. 462, sentindo Santo Antônio e também Goiânia, vieram aqui para reclamar, eles não suportam mais, estão com problemas respiratórios e esse condomínio já existe há cerca de 10 anos. Gente, nós mostramos aqui, até a grama fica marrom, deixa de ser verde e fica marrom, mas é tudo poeira. Eu estou com vários moradores que estão para falar sobre essa situação, alguns moram bem próximos aqui a este muro, a essa estrada vicinal. O senhor está há quantos anos aqui convivendo com essa situação diariamente? Quatro anos. Há quatro anos esse sofrimento. Como que é? É durante o dia, é à noite? Durante 24 horas, não tem hora. Caminhão, carro, toda hora que passa é nessa poeira que vocês viram aí. E o que está causando para vocês moradores? Problemas de saúde, problemas de tempo que tem que se gastar para manter uma casa limpa. A gente investe recursos, gasta, procura conforto para morar num condomínio, mas não temos, porque falta de sossego 24 horas. Não podemos deixar os filhos. Eu moro aqui, tenho duas crianças, uma de oito, uma de quatro anos, moro aqui, não posso deixar minhas crianças brincarem na grama, não posso deixar minhas crianças brincarem em uma área de lazer, porque tem que ficar trancada dentro de casa por causa dessa poeira. Olha, quem tem alergia à poeira entende o que a gente está fazendo. Falando, há dor de cabeça, além de outros problemas, criança sofre bastante, quem tem problema já aumenta os problemas. Eu estou aqui ao lado da Jaqueline. Jaqueline, você entrou em contato conosco e eu percebi que todos os moradores, inclusive boa parte, eles se reuniram aqui porque todos estão sofrendo, não só os que moram próximo ao muro aqui. Com certeza. Já é um sofrimento já de alguns anos e a gente tem um grupo de zap que a gente vê pedindo até socorro para ajudar, principalmente o pessoal aqui que está no lateral da estrada, porque os caminhões que passam aqui, eles não têm dó. Eles levantam a poeira e se provocando, além da sujeira, doença, como nós já temos aqui moradores que já estão com problemas sérios de doença, por causa da poeira, e as autoridades têm que tomar atitude em relação a isso. A gente está abandonado, isso aqui não é vida para ser humano. Quem é que está doente? Quem é que está passando mal por causa dessa poeira, Neide? Ela é asmática e está passando muito mal por causa da poeira. Ela nem está aí de casa, de dentro da casa, devido à poeira. Olha, o tempo todo a gente fica aqui, a Neide está aqui ao lado da Jaqueline, a Jaqueline está tossindo, mas é o tempo todo, né? Tossindo, passando mal. A carganta coçando, o tempo todo. Essas imagens que nós temos do Kleber Magrão, que a gente mostrou, é um carro comum passando aqui, levanta esse poeirão. E quando passa um caminhão? Pior ainda, pior ainda, a poeira é mais, né? E fica mais tempo impregnada nos móveis, em tudo. Vocês vieram aqui pedir justamente o quê? O que vocês querem? A gente quer que resolva esse problema, não sei quem que é o responsável disso aí, mas toda vez que a chuva vem, chove durante o ano, resolve o nosso problema. Só que aí a marca da prefeitura vem, olha ali pra você o que está acontecendo, né? Então, resolve tudo isso aí. Então, a gente quer que resolve o problema da gente aqui. Não tem como a gente morar num lugar desse aqui, desvalorizar o imóvel da gente, que ninguém quer comprar mais não, hein? E pra vocês entenderem por que o fluxo de carro aqui é tão intenso é o seguinte, a 462, que é a Geo 462, ela passa às margens deste condomínio. E essa estrada vicinal, ela dá acesso à Geo 080. Então, tem muita gente que passa por aqui pra desviar da barreira da polícia militar pra ir pra Goiânia, né? Ou vice-versa. Aí passa por esta estrada vicinal, que é aqui, ó, gente, ao lado deste muro, que está praticamente aqui dentro deste condomínio. Agora, o senhor mora praticamente ao lado do muro aqui. É, infelizmente, aqui, como todos nós, da margem dessa rodovia vicinal, nós somos muito prejudicados. Minha família toda, nós somos asmáticos e, ultimamente, eu estou vivendo em Goiânia. Fechei as portas, tirei tudo e estou em Goiânia, porque aqui não tem condições. Então, assim, a gente pede um apelo à prefeitura e vocês da televisão do Record pra dar uma força pra nós, pra tentar ver o que a gente consegue pra amenizar essa situação. Tomar uma providência com urgência, porque não tem condições mais aqui de morar nesse local aqui com todas essas situações complicadas. Alguém de vocês aqui já procurou, já foi na prefeitura? Já foi? O senhor já foi? O senhor já foi na prefeitura? Já fomos na prefeitura. Realmente é uma máquina da CINFRA que vem, faz esse serviço, solta essa terra como solta, e não tomamos providência nem de molhar, de jogar uma água, de asfaltar. A gente precisa de alguma solução. E o que nos informa é que a prefeitura não tem condições, mas tem condições de mandar a máquina vir aqui. Mas não tem condições de manter, de dar manutenção pra evitar esse problema, pra tirar essa poeira daqui. Quando passa carro aqui, a poeira toda levanta e vai pra dentro do condomínio. E os moradores ficam assim, literalmente, no meio da poeira. Dentro das casas, é impossível deixar qualquer janela, qualquer porta aberta, gente. Olha a cor disso aqui, ó. Aqui a parede, ela é um pouco marrom, não dá pra você ter uma dimensão. Mas se eu passar o dedo aqui, ó, aqui mesmo, ó. Aqui em cima, a gente já vê a quantidade de poeira, a cor do meu dedo, gente. Olha a diferença dos outros. Isso aqui é poeira, tá? E assim segue, em cima dos móveis, nas televisões, em todo canto, no sofá, né? Então eles têm que fazer o quê? Eles têm que fechar todas as portas, janelas, travar tudo mesmo, lacrar dia e noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho